Fala galerinha, bom dia, aqui o Robinho, canal Robinho Pesca, passando aqui para fazer um convite para vocês para uma live interessante que a gente vai fazer hoje pelo canal Espaço Pesca, o nosso amigo PG, vamos falar muito sobre pescaria de traída, uma das pescarias mais apreciadas pelos pescadores, tem muita gente que gosta e tem muita gente que quer pegar umas dicas novas, algumas pescarias de traída, ideias de qual a melhor forma de pescar esse peixe que é tão esportivo e tão apreciado, convido vocês a estar presentes e vai ser muito legal essa interação com vocês, beleza? Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho